Fala pessoal, aqui é a Jéssica da Atlantis Contabilidade e hoje a gente vai abordar 5 erros que você não deve cometer após abrir a sua empresa. Te interessa? Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Pessoal, primeiro passo. Abrir a empresa. Fiz a abertura da empresa, tenho meu CNPJ, já meio caminho andado, só que não, né? Tem muito chão pela frente. Qual que é uma das primeiras coisas principais que eu vejo que as pessoas pecam? Eu digo nem por sonegar ou por... eu acho que é por falta de hábito. É emitir nota fiscal. Às vezes a pessoa ali era MEI ou ela vendia como pessoa física, ela começou ali numa informalidade talvez e não tinha o hábito de emitir nota fiscal. Então ela abre o CNPJ e ela continua a rotina dela como ela fazia antigamente. Então precisa virar essa chave a nota fiscal de venda de mercadoria. Ela deve ser emitida ou prestação de serviço, depende de qual é o ramo que você atua. Tá joia? Segundo ponto. Não se atentar à legislação. Qual é o tipo jurídico da tua empresa? Qual é a melhor opção tributária para o teu negócio? Hoje o mercado digital, ele é relativamente novo. Legislativamente falando. No comércio a gente vê aí desde 2014, ou seja, parece muito tempo, mas ainda quando a gente fala de fiscalização, lei, aplicabilidade, ainda é bem recente no nosso mercado. Então você precisa ter cuidado, você precisa ter informações. Ah, eu estou no mercado digital, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Vamos atentar ali a lei do consumidor. Quais são as leis do consumidor? O consumidor, ele é consumidor. Independente de estar consumindo o teu produto pela internet, presencialmente, não importa. A lei do consumidor, ela vai ser a mesma. Ele tem os mesmos direitos, independente da forma como ele consome o teu produto ou o teu serviço. Tá bom? Então se atente para a legislação, tanto a do consumidor quanto a legislação fiscal. Se você vende um produto, entenda. Pode ser de forma digital, mas o produto ele existe. Então esse produto ele tem que ter uma nota fiscal de entrada, ele tem que ter uma nota fiscal de saída para acompanhar o envio dessa mercadoria por correio, por transportadora. Ou seja, existe muita regra, existe legislação e ela é aplicável ao mercado digital. Então fique atento para não ter ali alguma dor de cabeça, algum obstáculo para o sucesso da tua empresa. Terceiro. Não fazer fluxo de caixa. Galera, quando a gente fala em mercado digital, a gente já pensa na escala. Nossa, o olho brilha, o coração palpita, porque a gente quer vender muito, a gente quer alcançar muitas pessoas, mas precisa ter fluxo de caixa. Nós temos aí exemplos grandes no mercado. Contem um grama. O que aconteceu? Ele vendeu muito e não conseguiu entregar. Por quê? Porque, pô, mas como que um cara que vende muito não consegue entregar? Você tem que ter fluxo de caixa. Você tem que ter ali força, poder, orçamento para entregar aquilo que você está vendendo. Não adianta você sair vendendo 200 produtos se você tem condições de arcar com 50. Então você precisa ter um fluxo de caixa. Ricardo Eletro, olha só o tamanho da empresa, o tamanho da loja. E repercutiu aí, ó, nacionalmente, o problema que ele teve na mesma linha. Então fique atento, cresça, escale, mas com consciência e planejamento. Tudo bem? E tudo começa no seu fluxo de caixa. Você tem que crescer de acordo com o que o teu orçamento te permite. Tá joia? Quarto, negligenciar as redes sociais. Ai, é queridinha das redes sociais. A Jéssica só fala disso todo vídeo, todo story, todo conteúdo. Mas é porque, gente, a gente está falando de mercado digital. Não tem como fugir dessa linha. Se você quer estar no mercado digital, se você quer escalar, vender mais, crescer, ganhar seu primeiro milhão, cada um tem ali uma expectativa, tem uma meta, isso aí é pessoal, mas tem. Então você precisa ver os meios. E se a gente está falando de mercado digital, como é que a gente vai negligenciar a rede social? Não tem como. Hoje, a ferramenta que ainda mais vende é o Facebook. O Google, ele investe cada vez mais em mecanismo de busca, aprimoramento. Hoje a gente pode fazer busca por voz. Então, assim, não dá ter que estar presente no mundo digital para você atuar no mercado digital, gente. Isso é indiscutível. E quinto e último, não estar presente nos principais marketplaces. Ah, mas poxa, Jéssica, eu já estou nas redes sociais, meu Instagram é grande, meu canal do YouTube é lotado de pessoas, eu tenho muitos seguidores. Por que eu preciso estar no marketplace? Porque você tem que pensar no poder aquisitivo. Pensa quanto que a Magazine Luiza, quanto que a Shopee, quanto que o Mercado Livre, eles investem em tráfego. Onde você vê a Shopee? Ah, na TV aberta, na TV fechada, naqueles negocinho que vem quando você está jogando um joguinho que aparece uma propaganda, está lá também. Pô, ela está em todo lugar. Então, assim, ela investe um grande capital para estar presente na vida de todos. Então, como que o teu produto não vai estar disponível nessas redes que investem tanto por você? É, eu particularmente, na minha opinião, principalmente se você está começando, é, pô, é ficar para trás. Você não está no marketplace que entregue, que venda o teu produto, que faça propaganda e publicidade por você, é você perder ali, ó, a cauda do foguete. Bom, esses são os cinco erros que você não deve cometer após abrir a tua empresa. Eu espero que tenha feito sentido para você, porque aqui na Atlanta o nosso objetivo é levar a cada dia mais conhecimento para te ajudar a fazer do seu negócio um sucesso.